Aê, tá dando aulas hein, tá dando aulas hein Hoje ela se programou, tá ligado? Aê, liga nas amigas aí, liga nas amigas aí Hoje ela tá maravilhosa, tá ligado? Vai, faz um conteúdo Manda um vídeozinho adulto Deixa o pai maluco Quando eu tiver pode ir pra que eu imputo Pira e a você vai ver Pira e a você vai ver Quer, 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 quer Vai Quer, 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 fud Já que tu é mó safado e manda foto lá no Insta Vou gravar um vídeo seu sentando na minha pica Vou gravar um vídeo seu Te pego de quatro de lado, é só lá buceta Só socadão, vai, socadão, vai, socadão, vai Sou cadão, vai, socadão, vai, socadão, vai Sou cadão, vai, socadão, vai Sou cadão, vai, socadão, vai, socadão, vai Sou cadão, vai DJ, a gente, eu vou gravar um vídeo Vai, faz um conteúdo Manda um vídeozinho adulto Deixa o pai maluco Quando eu tiver pode ir pra que eu imputo Pira e a você vai ver Pira e a você vai ver Quer, 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 quer Vai Já que tu é mó safado e manda foto lá no Insta Vou gravar um vídeo seu sentando na minha pica Vou gravar um vídeo seu Sentando na minha pica Vou gravar um vídeo seu sentando na minha pica Te pego de quatro de lado, é só lá buceta Só socadão, vai, socadão, vai, socadão, vai Sou cadão, vai, socadão, vai Sou cadão, vai, socadão, vai Sou cadão, vai, sou cadão, vai Sou cadão, vai, socadão, vai DJ, vizinho, sobra de novo Sobra de novo Sobra de novo Tá dando aula, gente